Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Honda Civic 6 Type R Type R ou Type R 1997 que não terá volta rápida Porque o 98 já virou por ele Vou deixar o link aqui O que é o motor? 1.6 e 16 óvulas da família B da Honda VTEC que gera 16.1 kgfm 7.500 rpms e 179 cv a 8.000 rpms Motor de tração dianteiros A pista é o autódromo de Barcelona, Cataluña e Espanha La Terra del Fernando Alonso Bom, La Terra do Fernando Alonso Bom, vamos ver a ação Um carro da terra do Casador Yamalchi O câmbio é manual de 5 marchas Olha o ronco do VTEC Motor 1.6 e 16 óvulas da família B da Honda Tem bloco, cabeçado de alumínio, duplo comando de válvula Variável no cabeçado de ter acionado por correia dentada Bom, o Silvio Type R né Que vocês viram, o 98 já fez por ele né Que tem 175 cavalos 65 cavalos, mas tem o mesmo torque Então, né, e o mesmo peso Olha o VTEC gritando Ficou em, atualmente tá na centésima, décima, terceira colocação Tá Olha a adianterada Vocês vão ver que o Fernandinho tem que dar uma aliviada no VTEC Porque senão ele, ó Ó, aqui perdeu, ó Pode ver o cara perder o VTEC, ó Fernandinho foi obrigado a reduzir Bom, suspensão independente por braço triangular Dois eixos com malas helicoidais E, pneu normal suave Bom, virou em 2, 3, 4, 7, 3 né E lógico, 0 a 100 em 7,5 segundos 60 a 100,4 em 7,7 segundos E máximos 227 por hora O peso é 1050 quilos Bom, os números são bons né E lógico Se quiser ver a volta rápida Eu vou deixar o link na... Na... O card aqui pra você dar uma olhada, tá Lógico Mas como nós estamos com um carro sem volta rápida Não, o próximo terá a volta rápida, tá bom Bom, galera Se... Gostaram Do vídeo Que... Aquele like básico E... Até... A... Próxima Tchau Próxima 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 Próxima